Fala pessoal, espero que vocês estejam bem nesta quarta-feira, hoje é dia de Grêmio e eu tô aqui pra passar pra vocês a escalação que o Roger Machado vai colocar em campo pra enfrentar o operário a partir das 19h lá em Ponta Grossa. Hoje a gente acaba tendo dois desfalques, tá? Um no Ferreira que acabou sentindo uma dor, acabou sentindo um desconforto no pubs e é uma situação um pouco crônica, então vai levar um tempo pra que ele esteja 100%. Claro que pode ser que ele volte a jogar com antecedência, mas o esperado é que ele se recupere dessa vez 100% pra daí sim reforçar a equipe gramista, tá? E o lateral direito é Dilson, que teve que sair na partida contra o Guaranhé aos 13 minutos de jogo porque sentiu a coxa e depois foi constatado uma lesão no músculo superior da coxa, ele acaba nos desfalcando por 10 a 15 dias, então ele retorna só na semana que vem. Portanto, a gente tem essas duas situações, não dá pra esquecer também da situação do Elkson, tinha sim muito a expectativa de que ele estreasse hoje contra o Operário, mas isso não vai ser possível porque falta um documento, falta o visto de trabalho que tem que vir da China pra que ele possa jogar aqui no Brasil, tá? É uma situação demorada, apesar dele já estar no BID, ele não pode atuar pelo Grêmio ainda, mas a gente espera que essa situação se regularize até o final de semana pra que daí sim ele faça a sua estreia contra o CRB. Mas a escalação de hoje só vai ter uma alteração em relação à última escalação que a gente viu em campo, que foi quando a gente venceu por 3x1 a equipe do Guarani com 3 gols do Diego Souza. A gente começa pelo Breno, né, que cavou a titularidade com o Roger e por merecimento, segundo o próprio treinador. A nossa linha defensiva, então, vai ter alteração ali da Adilson pelo Rodrigo Ferreira e depois a nossa dupla de zaga segue a mesma, tá, de Heromel e Bruno Alves. Pela lateral esquerda, a gente percebeu no último jogo que o Nicolas retornou, fez um bom retorno, então ele segue na titularidade, vai ser o Nicolas pela lateral esquerda. Nosso meio campo não vai ter mudança também. Seguimos atuando com 3 volantes, tá, a gente começa aí o meio campo com o Vila Sanche, um pouco mais à frente temos o Lucas Silva e o Bitelo. O nosso ataque será formado pelo Biel, o Biel é um homem, é um guris de confiança, é o homem de confiança do Roger Machado, ele foi contratado, inclusive, a pedido do treinador, então ele segue na titularidade até que o Ferreira volte e dependendo do desempenho dele, ele segue na titularidade, tá. Pelo lado direito a gente tem o Campasso. O Campasso que vem sendo um pouco questionado pela torcida gremista, eu acho que a própria comissão técnica vem tendo uma certa dificuldade ali com o Campasso, mas a gente espera que ele evolua porque ele foi um investimento muito grande por parte do Grêmio, tá. E pra fechar o comando de ataque, temos o Diego Souza, tá, que retornou também no último jogo, retornou muito bem, retornou fazendo 3 gols e a gente espera também que ele seja um dos expoentes técnicos nesta noite contra o Operário. Então a escalação é essa, não tem muito mistério, não tem muita novidade e a gente enfrenta sim, a gente vai assim enfrentar a equipe do Operário nesta noite. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aqui e também coloque nos comentários qual seria a escalação ideal pra vocês, tá, jogando fora de casa, contra o Operário, hoje é uma disputa bastante interessante, porque um dos dois vai avançar na tabela, estamos os dois com 4 pontos, então certamente o Grêmio tem que vencer porque daí consegue atingir as primeiras colocações, né. É isso aí, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.